E aí, minha gente, com vocês! Um vlog pra este canal, porque eu estou aqui. Vim fazer um procedimento com a doutora Alessandra, falei assim, amiga, acho que eu vou fazer um vlog pra falar um pouquinho sobre esse procedimento. Eu vou fazer um peeling. Eu falei recentemente num vídeo aqui no canal, né, sobre as esfoliações, os tipos de esfoliação. E eu falei da esfoliação química, que nada mais é do que o peeling. E falei também sobre o ácido retinóico, que é um ácido muito usado, né, pra nós que sofremos com acne. A gente sempre lê e sempre busca produtinhos que contém retinóico, salicílico e tudo mais. Hoje a gente vai fazer salicílico, né, amigo? O retinóico, nós vamos fazer. Nós vamos fazer retinóico. E retinóico, a Lê vai explicar melhor pra vocês agora o porquê nós vamos fazer o ácido retinóico na minha situação, né, pro meu caso, na minha pele agora. Vou mostrar minha pele como tá pra vocês. Tá bem inflamadinho, estou com algumas acnes ativas aqui. Na verdade, hoje a gente tinha agendado pra fazer micro agulhamento, só que por conta dessas acnes ativas, a Lê acho que é melhor a gente fazer um retinóico primeiro pra dar uma amenizada. Eu vou filmar o processo completo aqui pra vocês, porque eu tenho que ir com o ácido embora. E vou filmar os pós também até a minha pele descamar por completo e a gente ver essa diferença. Bom, então como a Su falou, a gente tinha agendado pra fazer o micro agulhamento, porém, as acnesinhas delas estão bem ativas, bem inflamadinhas. Então eu optei pra fazer um peeling pra diminuir essa inflamação, melhorar esse quadro de acne, pra aí depois a gente associar o micro agulhamento. Então o que é o peeling de ácido retinóico? Ele é um peeling químico que vai atuar nas camadas superficiais da pele. Ele atua mais ou menos ali na epiderme e derme, melhorando então o aspecto tanto de acne, de cravinhos, oleosidade da pele, promovendo um rejuvenescimento dessa pele. Então não é só indicado pra quem tem acne, é pra rejuvenescer por completo. Então o número de sessões é indicado de acordo com a disfunção do cliente. No caso da Su, a gente vai fazer uma pra melhorar esse quadro de acne ativa, pra entrar com o micro agulhamento, que também vai promover um rejuvenescimento facial e melhorar a cicatriz de acne. Hoje é isso. Tá aglouridinha aí a vaca. É, amiga. Nossa. Vai te ajudar bastante isso aqui. Vamos ver como que vai ser, porque você tava bem resistente ao retinóico, né? Tá, minha amiga tava só me dando cravo depois. Só que aí como eu tô usando agora o clizinho, olha. Aí provavelmente vai ajudar. E aí a gente sai como, amor? Do peeling afim, tá? A gente fica oito horas agora com o produto no rosto nessa situação. Gente, sabe o que é engraçado? Agora eu vou contar a parte engraçada disso tudo, né? Que a doutora Alessandra não é difícil. Eu não sei se dá pra ver aqui, ó. É nesse edifício aqui. E pra eu descer o elevador? E pra eu chegar até meu carro? Nesse naipe? Hã? Fala pra mim. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora eu não posso tirar durante oito horas. Só daqui a três horas eu tenho que tirar da região do nariz e da boca. Porque são as áreas mais sensíveis. E o restante eu tenho que deixar por oito horas. Então só às dez horas da noite que eu vou poder tirar. E não vou poder usar os meus produtos que eu estou acostumada. Nada que tenha ativos. Como por exemplo, o meu hidratante secativo. O meu peeling químico. Eu não posso passar nada dessas coisas. Somente produtos neutros. Como por exemplo, o clissinho eu posso usar, né? Porque são óleos naturais. Então eu posso usar ele na limpeza do meu rosto. E sabonetes neutros. Como por exemplo, o sabonete Johnson's. Aí eu vou mostrar depois pra vocês quais os produtos que eu posso usar. Vou mostrar depois a hora que eu for tirar. O que eu vou passar. E tudo bonitinho. Então não corram nenhuma parte desse vlog. Porque todo ele é importante. Quase que eu lavo o rosto. Tiro o ácido sem mostrar pra vocês. Gente, três horas após a aplicação eu tirei aqui dessa região mais sensível. Aí agora... Deixa eu passar aqui pra não perder o produto. Estou retirando com shampoo Johnson's. Que é o sabonete neutro. Que é o correto de se usar. Pra retirar corretamente o peeling da pele. Porque ele é pra pele sensíveis, né? Então ele não vai ferir mais a minha pele. Gente, se voa quando você criei, fica todo casado. Porque eu não paro a gente se amar. Mas o interessante, o importante é eu mostrar pra vocês. Não posso esfregar muito e não posso deixar me pegar no meu rosto, né, gente? Não vamos ser bocó, né? Que a minha cara vai fazer cagada. Hum! Tô dolorida porque eu fiz bichectomia. Tô doloridinha. Mas aí dá tudo certo. Vim aqui pra luz. Pra mostrar pra vocês. Ó, aqui eu tô meio roxo, gente. Por conta da bichectomia. Eu tô nos finalmentes aqui do processo. Fiz faz uma semana, exatamente. Fiz na quarta passada. Hoje é quarta, fiz na quarta passada. Então tá um pouquinho roxo aqui. Tá sarando já. Mas, ó, tô sentindo minha pele bem lisinha. Porém, um pouco sensível no sentido do toque, assim, sabe? Quando você já sente levemente as peles levantando, assim, pra começar a descamar. Mas a última vez que eu fiz o peeling, descamou depois de uns dois dias apenas. Amanhã é pra ficar um pouquinho vermelhinho. Vamos ver. Aí amanhã eu mostro pra vocês, tá? Não esqueci de fumar o dia seguinte, não, né, do peeling. Esqueci. Segundo dia, hoje é sexta-feira. Eu passei o peeling na quarta, hoje é sexta. E hoje começou a descamar o meu nariz. É o primeiro lugar que descama, né? Que engraçado que fica. E ontem a minha pele só tava um pouquinho vermelhinha, mas de boa. Hoje ela tá um pouco sensível. E quando eu passo a mão assim, ó, eu sinto que ela vai começar a descamar a qualquer instante. Já estou com um protetor solar. Então por isso que eu tô até com umas manchinhas meio branquinhas. Mas seguimos aí no segundo dia pós-peeling. Agora eu vou passar um protetor com cor, né? Preciso me maquiar pra fazer um provador. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Agora sim. Gente, olha só como ficou meu rosto, tudo marcadinho. Olha. O protetor solar com cor que eu uso é o da Viti. E olha só como minha pele ficou. Não tá oleosa, tá? Eu passei o pó, tudo bonitinho. Mas, ó, fica tudo marcado onde ele tá escamando. Gente, quero mostrar minha pele pra vocês. Ontem eu fui pra um evento e eu tive que me maquiar. Aí pra retirar a maquiagem, eu passei o meu óleo, né, pra retirar. Então saiu muita pele, muita pele na minha mão. Ainda aqui, assim, ó, eu tô percebendo que tá descamando. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá descamando muito. Ó, tem até uma pele aqui no meu olho. Aqui também, ó, tá descamando bem ainda, tá vendo? Gente, até aqui, ó, eu senti que descamou bastante. Aqui nessa região do nariz, sabe? O meu nariz ainda tá um pouquinho poroso. Eu sinto que ainda tem pele pra sair. Ó, tá vendo? Quando eu passo a mão, ó, ainda tem algumas pelinhas, ó. Aqui também, tá vendo? Hoje é domingo. Eu passei o ácido na quarta-feira. Ontem tava despelando muito. Quando eu passei a maquiagem, eu tava muito atrasada, gente. Caguei, eu devia ter filmado pra vocês. Eu vou mostrar umas partes do vídeo que eu tenho aqui. É que tá em pé. Não liguem. Mas eu vou mostrar que dá pra ver certinho aqui, assim, ó. Saindo a pele, bem nessa região. Aqui não dá pra ver tanto porque eu passei o bronzer, né? Não dá pra ver muito. Mas tava despelando bastante. Quando eu passei a base, essas peles... Só um minutinho. Ó, tô gravando o vídeo aqui, tá? Para com isso. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Vem. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem aqui. Eu vou mandar você, rapaz. O que tá fazendo? Esse animal aqui tá brincando, que era a modela. Mas oi, gente. Eu sou mêngua. Quem segue a mamãe no Instagram me vê tudo tia. Sem nombrar, mamãe, que você tá fedida. Então, gente, quando eu passei a maquiagem, quando eu passei a base, as peles que estavam saindo, elas gritaram, né? Eu vou deixar aí nos vídeos pra vocês tentarem ver bem. Eu acho que ainda vai ficar mais uns dois dias de escamando. Tô me lotando de protetor solar. Como no último vídeo aí eu mostrei pra vocês a minha rotina de skincare da manhã, eu passo o protetor solar com cor, né, normalmente, e líquido. E vou repassando com o em pó, que até o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso. Como eu uso o protetor com cor líquido e como eu passo o pó por cima, como que eu deixo a minha pele aí que parece que eu fiz uma maquiagem com base, né? Vou mostrar pra vocês, que é sensacional. Mas eu vou mostrar no decorrer dos dias e o meu retorno é uma doutora Alessandra pra ela dar o parecer pra vocês de como a minha pele ficou pós-pilling. O peeling de ácido retinóico da SUF é um resultado muito positivo, porque ajudou a controlar a oleosidade da pele dela e a controlar o surgimento de acne. Então, lembrando que o peeling de ácido retinóico, ele é indicado pra controle da oleosidade, melhora no quadro de acne, pra manchas e pra um rejuvenescimento da pele. O que vai variar é o número de sessões, porque cada pessoa responde de uma forma ao tratamento. Então, pode ser que você precise mais ou menos de acordo com a sua resposta e de acordo também com a sua disfunção. Mas o resultado foi super legal e vocês vão acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho